Jackson Douglas, o chamego do forró Não, mas vai se apaixonar Não quero seguir ninguém, não quero compromisso, não quero me amarrar Mas eu só quero é curtir, beber, dançar Fazer amor todo dia, com as gatinhas, sem me apaixonar Mas eu só quero é fazer, 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 fazer Mas eu só quero é fazer, 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 amor gostoso com você Mas eu só quero é fazer, 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 fazer Mas eu só quero é fazer, 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 gostosinha com você Meu coração é de ferro, jamais vai se apaixonar Não quero ser de ninguém, não quero compromisso, não quero me amarrar Meu coração é de ferro, jamais vai se apaixonar Não quero ser de ninguém, não quero compromisso, não quero me amarrar Mas eu só quero é curtir, beber, dançar Fazer amor todo dia, com umas cadinhas, sem me apaixonar Mas eu só quero é fazer, 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 fazer Mas eu só quero é fazer, 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 amor gostoso com você Mas eu só quero é fazer, 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 fazer Mas eu só quero é fazer, 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 gostosinho com você Mas eu só quero é fazer, 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 fazer Mas eu só quero é fazer, 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 amor gostoso com você Mas eu só quero é fazer, 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 gostosinho com você Jackson Douglas, o chaveco do forró O chaveco do forró Meu amor Meu amor, vem curtir, vem beber, vem balançar Aumenta o som DJ que o show vai começar Meu amor, vem curtir, vem beber, vem balançar Aumenta o som DJ que o show vai começar A mão na cabeça e vai, 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 vai mão no cintura Vai, 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 vai mão no joelho Vai, 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 vai descendo até o chão Minha galera gostosa, bate na palma daipama na cabeça e vai, 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 vai no joelho, vai, 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 vai descendo até o chão Minha galera gostosa, bate no paredão do ticatingue, pé, 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 ó ticatingue, pé, ó ticatingue, pé, pé, do ticatingue, pé, do ticatingue Jackson Douglas, o chavego do forró Meu amor, vem curtir, vem beber, vem balançar Aumenta o som DJ que o show vai começar Meu amor, vem curtir, vem beber, vem balançar Aumenta o som DJ que o show vai começar Mano na cabeça e vai, vai, vai mano no cintura Vai, vai, vai mano no joelho Vai, 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 vai descendo até o chão Minha galera gostosa e bate na palma da mão Mano na cabeça, vai, vai, vai mano na cintura Vai, vai, vai mano no joelho Vai, 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 vai descendo até o chão Minha galera gostosa e bate na palma da mão Ticatingui dê, dê-dê Oticatingui dá, dá Ticatingui dá Deu, 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 deu Deu, 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 deu Deu, 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 deu Deu, 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 de Ai que beijos bom, ai que beijos bom Beijo na boca com sabor de batom Ai que beijos bom, ai que beijos bom Beijo na boca com sabor de batom É só beijinho na boca, gostinho de batom Amassa, amassa, pega, pega que é bom Gostinho de menina, corpo de mulher É tudo de bom, é isso que o homem quer Ai que beijos bom, ai que beijos bom Beijo na boca com sabor de batom Ai que beijos bom, ai que beijos bom Beijo na boca com sabor de batom Ai que beijos bom, ai que beijos bom Beijo na boca com sabor de batom Ai que beijos bom, ai que beijos bom Beijo na boca com sabor de batom Jackson Douglas, o chamego do forró Ai que beijos bom, ai que beijos bom Beijo na boca com sabor de batom Ai que beijos bom, ai que beijos bom Beijo na boca com sabor de batom É só beijinho na boca, gostinho de batom Amança, amança, pega, pega que é bom Gostinho de menina, cor, bom de mulher É tudo de bom, é isso que um homem quer Ai que beijos bom, ai que beijos bom Beijo na boca com sabor de batom Ai que beijos bom, ai que beijos bom Beijo na boca com sabor de batom Ai que beijos bom, ai que beijos bom Beijo na boca com sabor de batom Ai que beijo bom, ai que beijo bom, beijo na boca com o sabor de batom Ai que beijo bom, ai que beijo bom, beijo na boca com o sabor de batom Ai que beijo bom, beijo na boca com o sabor de batom Vem curtir, vem dançar, vem ver o show Vem se apaixonar, não estou por brincadeira A festa já começou, aqui tá cheio de gatinha Hoje eu tô que tô Jackson Douglas, o chavego do forró Vem curtir, vem dançar, vem ver o show Vem se apaixonar, não estou por brincadeira A festa já começou, aqui tá cheio de gatinha Hoje eu tô que tô Eu tô que tô, eu tô que tô Eu tô que tô doido pra fazer amor 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 Jackson Douglas, o chavego do forró Isso aqui é dançamento novinha que eu fiz pra tu Pra você se acabar e mexer o bumbum Pra você se acabar e mexer o bumbum Choo choo choo, vai se acabar, do im요dia Choo choo choo, vai se overEu Choo choo choo, vai se aumento, do imodia Choo choo choo, vai se goals, do imodia Isso aqui é dançamento novinha que eu fiz pra tu Pra você se acabar, de mexer o bumbum Pra você se acabar, mulher, de mexer o bumbum Pra você se acabar, de mexer o bumbum Tu-tu-tu-tu, vai jogar bumbum Isso aqui é dançamento novinha que eu fiz pra tu Pra você se acabar e mexer o bumbum Pra você se acabar no pé de mexer o bumbum Pra você se acabar e mexer o bumbum Tchum tchum tchum, vai jogando 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 o bumbum Toca DJ, toca pra mim, essa canção que fala de amor Toca DJ, ofereça pra mim, pra aquela gatinha que me conquistou Jackson Douglas, o chamego do forró Toca DJ, toca pra mim, essa canção que fala de amor Toca DJ, ofereça pra mim, pra aquela gatinha que me conquistou Toca DJ, toca pra mim, essa canção que fala de amor Toca DJ, ofereça pra mim, pra aquela gatinha que me conquistou Já faz tanto tempo que eu quero dizer, mas não tenho coragem pra falar Que eu te amo tanto meu amor, é com você meu bem que eu vou ficar Toca DJ, toca pra mim, essa canção que fala de amor Toca DJ, ofereça pra mim, pra aquela gatinha que me conquistou Toca DJ, toca pra mim, essa canção que fala de amor Toca DJ, ofereça pra mim, pra aquela gatinha que me conquistou Toca DJ, toca pra mim, essa canção que fala de amor Toca DJ, ofereça pra mim, pra aquela gatinha que me conquistou Toca DJ, toca pra mim, essa canção que fala de amor Toca DJ, ofereça pra mim, pra aquela gatinha que me conquistou Já faz tanto tempo que eu quero dizer, já faz tanto tempo que eu quero dizer Mas não tenho coragem pra falar, que eu te amo tanto meu amor É com você meu amor, é com você meu amor Toca DJ, toca pra mim, essa canção que fala de amor Toca DJ, ofereça pra mim, pra aquela gatinha que me conquistou Toca DJ, toca pra mim, essa canção que fala de amor Toca DJ, ofereça pra mim, pra aquela gatinha que me conquistou Já faz tanto tempo que eu quero dizer, já faz tanto tempo que eu quero dizer Mas não tenho coragem pra falar, que eu te amo tanto meu amor É com você meu bem, que eu vou ficar Toca DJ, toca pra mim, essa canção que fala de amor Toca DJ, ofereça pra mim, pra aquela gatinha que me conquistou Toca DJ, toca pra mim, essa canção que fala de amor Toca DJ, ofereça pra mim, pra aquela gatinha que me conquistou Jackson Tuba, Jackson Tuba, Jackson Tuba, o chameiro do forró O homem inteligente está sempre atualizado No Facebook, no WhatsApp e nas notícias dos jornais E as gatinhas maravilhosas que estão sempre atualizadas No Facebook, no WhatsApp e no Instagram Libera aí, libera aí, libera aí, libera aí o Wi-Fi Se tô em casa, tô navegando Se tô na rua, eu quero navegar Mas não tem sinal pra gente conectar Libera aí, libera aí, libera aí, libera aí Libera aí o Wi-Fi Libera aí, libera aí, libera aí Libera aí o Wi-Fi Libera aí, libera aí, libera aí Libera aí o Wi-Fi Libera aí, libera aí, libera aí O homem inteligente está sempre atualizado No Facebook, no WhatsApp e nas notícias dos jornais E as gatinhas maravilhosas estão sempre atualizadas No Facebook, no WhatsApp e no Instagram Libera aí, libera aí, libera aí o A e vai Libera aí, libera aí, libera aí o A e vai Se tô em casa, tô navegando Se tô na rua, eu quero navegar Mas não tem sinal pra gente conectar Libera aí, libera aí, libera aí Libera aí o A e vai Libera aí, libera aí, libera aí Libera aí o A e vai Libera aí, libera aí, libera aí Libera aí o A e vai Libera aí, libera aí, libera aí Libera aí o A e vai Jackson Douglas O chameco do forró Vem balançar, vem balançar, vem balançar a noite inteira sem parar Vem balançar, vem balançar, vem balançar a noite inteira sem parar Garçom traz uma cerveja e dois copos por favor, hoje é só o alegre e eu vou dançar com o meu amor Garçom traz uma cerveja e dois copos por favor, hoje é só o alegre e eu vou dançar com o meu amor Mãozinha no joelho, me empina a bundinha, faz cara de gostosa e dança, dança minha gatinha Mãozinha no joelho e vai até o chão, minha gatinha gostosa você é minha paixão Mãozinha no joelho, me empina a bundinha, faz cara de gostosa e dança, dança minha gatinha Mãozinha no joelho e vai até o chão, minha gatinha gostosa você é minha paixão Jackson Douglas, o chamego do forró Vem balançar, vem balançar, vem balançar a noite inteira sem parar Vem balançar, vem balançar, vem balançar a noite inteira sem parar Garçom traz uma cerveja e dois copos por favor, hoje é só o alegre e eu vou dançar com o meu amor Garçom traz uma cerveja e dois copos por favor, hoje é só o alegre e eu vou dançar com o meu amor Mãozinha no joelho, me empina a bundinha, faz cara de gostosa e dança, dança minha gatinha Mãozinha no joelho e vai até o chão, minha gatinha gostosa você é minha paixão Mãozinha no joelho e vai até o chão, minha gatinha gostosa você é minha paixão Jackson Douglas, o chamego do forró Tão te filmando, fica ligado, o drone está no ar e você tá sendo filmado Tão te filmando, fica ligado, na hora escondida ou vai parar no whatsapp Tão te filmando, fica ligado, o drone está no ar e você tá sendo filmado Tão te filmando, fica ligado, na hora escondida ou vai parar no whatsapp Tão te filmando, fica ligado, na hora escondida ou vai parar no whatsapp Tão te filmando, fica ligado, fica ligado, em todo lugar tem um paparazzi Tão te filmando, fica ligado, na hora escondida ou vai parar no whatsapp Tão te filmando, fica ligado, em todo lugar tem um paparazzi Jackson Douglas, o chamego do forró Tão te filmando, fica ligado, o drone está no ar e você tá sendo filmado Tão te filmando, fica ligado, na hora escondida ou vai parar no whatsapp Tão te filmando, fica ligado, na hora escondida ou vai parar no whatsapp Tão te filmando, fica ligado, na hora escondida ou vai parar no whatsapp Tão te filmando, fica ligado, no whatsapp Tão te filmando, fica ligado, em todo lugar tem um paparazzi Tão te filmando, fica ligado, na hora escondida ou vai parar no whatsapp Tão te filmando, fica ligado, em todo lugar tem um paparazzi Jackson Douglas, o chamego do forró Jackson Douglas, o chamego do forró Alô gatinha, está chegando a hora com você, quero sair, essa onda vai pegar Vamos dançar esse som bem colado, se amando, se beijando, é gostoso, namora Alô gatinha, está chegando a hora com você, quero sair, essa onda vai pegar Vamos dançar esse som bem colado, se amando, se beijando, é gostoso, namora Essa gatinha mexe com meu coração, meu corpo lindo, só me ente de tesão Essa gatinha mexe com meu coração, meu corpo lindo, só me ente de tesão Quando eu ando com ela, pelas ruas da cidade, todo mundo fica olhando, ela é linda de verdade Essa gatinha mexe com meu coração, seu corpo lindo, só me ente de tesão Essa gatinha mexe com meu coração, seu corpo lindo, só me ente de tesão Jackson Douglas, o chamego do forró Alô gatinha, está chegando a hora com você, quero sair, essa onda vai pegar Vamos dançar esse som bem colado, se amando, se beijando, é gostoso, namora Alô gatinha, está chegando a hora com você, quero sair, essa onda vai pegar Vamos dançar esse som bem colado, se amando, se beijando, é gostoso, namora Essa gatinha mexe com meu coração, meu corpo lindo, só me ente de tesão Essa gatinha mexe com meu coração, meu corpo lindo, só me ente de tesão Quando eu ando com ela, pelas ruas da cidade, todo mundo fica olhando, ela é linda de verdade Essa gatinha mexe com meu coração, seu corpo lindo, só me ente de tesão Essa gatinha mexe com meu coração, seu corpo lindo, só me ente de tesão Jackson Douglas, o chamego do forró Hoje tô na zoeira, vou beber, vou farrear Tô cheio do dinheiro e tô doidinho pra gastar Mas é que eu tô na zoeira, vou beber, vou farrear Tô cheio do dinheiro e tô doidinho pra gastar Tô cheio do dinheiro e tô doidinho pra gastar Hoje tô na zoeira, vou beber, vou farrear Tô cheio do dinheiro e tô doidinho pra gastar Tô cheio do dinheiro e tô doidinho pra gastar Tô cheio do dinheiro e tô doidinho pra gastar Jackson Douglas, o chamego do forró Hoje tô na zoeira, vou beber, vou farrear Tô cheio do dinheiro e tô doidinho pra gastar Jackson Douglas, o chamego do forró Você já passou por debaixo da cordinha Você já dançou a dança da bundinha Você já desceu na boquinha da garrafa Dançou lepo lepo e agora vai pro ar Joga pro ar, vai, joga pro ar O seu bumbum durinho eu quero ver vibrar Para pra 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 já Joga pro ar, vai, joga pro ar O seu bumbum durinho eu quero ver vibrar Vai pra 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 Você já passou por debaixo da gordinha Você já dançou a dança na bundinha Você já desceu na botinha da garrafa Dançou o lepo lepo e agora vai escular Joga pro ar, vai, joga pro ar O seu bumbum durinho eu quero ver vibrar Vai, joga pro ar, joga pro ar O seu bumbum durinho eu quero ver vibrar Para, 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 vai, joga pro ar Para, 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 vai, joga pro ar Joga pro ar, vai, joga pro ar O seu bumbum durinho eu quero ver vibrar Vai, joga pro ar, joga pro ar O seu bumbum durinho e para, pa, 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 pa Joga pro ar, vai, joga pro ar O seu bumbum durinho eu quero ver vibrar Vai joga pro ar, joga pro ar O seu bumbum durinho eu quero ver vibrar Vai joga pro ar, vai, joga pro ar O seu bumbum durinho eu quero ver vibrar Vai, joga pro ar, joga pro ar O seu bundão durinho e cara papapá Jackson Globem, Jackson Globem O chameco do forró, chameco do forró Naquele dia tão bonito quando eu te vi Logo me apaixonei Olhando seu sorriso lindo, seu rosto bonito Eu me enfeitei Sentado no barco da praça De cabeça baixa em você pensei Mas se eu pudesse ter você comigo É tudo que eu quero, é tudo que eu sonhei Ai, 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 como eu quero te encontrar um dia Eu puder te falar Beijar a sua boca linda Seu corpo bonito, te acariciar Ai, 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 como eu quero te encontrar um dia Eu puder te falar Beijar a sua boca linda Seu corpo bonito, te acariciar Pra se apaixonar Aquele dia tão bonito quando eu te vi Logo me apaixonei Olhando teu sorriso lindo, seu rosto bonito Eu me enfeitei Sentado no barco da praça Sentado no barco da praça De cabeça baixa em você pensei Mas se eu pudesse ter você comigo É tudo que eu quero, é tudo que eu sonhei Ai, 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 como eu quero te encontrar um dia Eu puder te falar Beijar a sua boca linda Seu corpo bonito, te acariciar Ai, 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 como eu quero te encontrar um dia Eu puder te falar Beijar a sua boca linda Seu corpo bonito, te acariciar Ai, 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 como eu quero te encontrar um dia Eu puder te falar Beijar a sua boca linda Seu corpo bonito, te acariciar Ai, 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 como eu quero te encontrar um dia Eu puder te falar Beijar a sua boca linda Seu corpo bonito, te acariciar Beijar a sua boca linda Seu corpo bonito, te acariciar Jackson Douglas, o chamego do forró Mas ela tá com uma bochecha inchada Com uma picada, com uma picada Mas ela tá com a bochecha inchada, foi uma picada, foi uma picada Um dia antes ela entrou no matagal, alguma coisa ali ficou, ela ficou passando a mão Ficou na boca, na bandinha, na bochecha, ela demia, ela chorava e virava o solinho Mas ela tá com a bochecha inchada, foi uma picada, foi uma picada Mas ela tá com a bochecha inchada, foi uma picada, foi uma picada Mas ela tá com a bochecha inchada, foi uma picada, foi uma picada Ô mulherada não vai se arriscar, entra nesse matagal, pra esse bicho te picar Ele é valente, todo mundo a respeitar, esse bicho é malvado E só fica na bochecha, só fica na bochecha, só fica na bochecha Só fica na bochecha e deixa a bochecha inchada Só fica na bochecha, só fica na bochecha Ô bicho venenoso, meu irmão! Não passa aí não! Mas ela tá com a bochecha inchada Com uma picada, com uma picada Mas ela tá com a bochecha inchada Com uma picada, com uma picada Mas ela tá com a bochecha inchada Foi uma picada, foi uma picada Mas ela tá com a bochecha inchada Foi uma picada, foi uma picada Um dia antes ela entrou no matagal Alguma coisa lhe picou e ela ficou passando a mão Picou na boca, na bundinha, na bochecha Ela gemia, ela chorava e tirava os olhos Mas ela tá com a bochecha inchada Foi uma picada, foi uma picada Mas ela tá com a bochecha inchada Foi uma picada, foi uma picada Mas ela tá com a bochecha inchada Foi uma picada, foi uma picada Mas ela tá com a bochecha inchada Com a picada, com a picada Ô mulher alta não vai se arriscar Entra-lhe se mata até o que esse bicho te vicar Ele é valente, todo mundo a respeita Esse bicho é malvado e só fica na bochecha Só fica na bochecha e deixa a bochecha inchada Só fica na bochecha e deixa a bochecha inchada Jackson Douglas, o chamego do forró Mas ela tá com a bochecha inchada Com a picada, com a picada Mas ela tá com a bochecha inchada Com a picada, com a picada Mas ela tá com a bochecha inchada Com a picada, com a picada Mas ela tá com a bochecha inchada Com a picada, com a picada Podia ver se ela entrou no matagal Alguma coisa, ele picou e ela ficou passando a mão E quando a boca na bundinha, na bochecha, ela gemia, ela chorava e virava o solinho Mas ela tá com a bochecha inchada Foi uma picada, foi uma picada Mas ela tá com a bochecha inchada Foi uma picada, foi uma picada Mas ela tá com a bochecha inchada Foi uma picada, foi uma picada Mas ela tá com a bochecha inchada Foi uma picada, foi uma picada O foderata não vai se arriscar Entra nesse matagal pra esse bicho te ficar Ele é valente, todo mundo a respeito Esse bicho é malvado e só fica na bochecha Só fica na bochecha e deixa a bochecha inchada Jato Jogalã, Jato Jogalã, o chameiro do forró Só ando estripado, conta na Suíça, tô cheio do milhão, tô milionário Só tem baguá de coco, whisky importado, é o garco é pra ser feliz E tem as gatinha do meu lado, quando toma balada é uma sensação A gente dança, a gente bebe, a gente vai até o chão E as gatinha gostosa, linda, maravilhosa vai descendo até o chão Descendo até o chão, toda linda, toda boa vai descendo até o chão Descendo até o chão, safadinha gostosinha vai descendo até o chão Descendo até o chão, descendo até o chão Toda linda, toda boa vai descendo até o chão Descendo até o chão, descendo até o chão Safadinha gostosinha vai descendo até o chão Jardim Joutubã, jardim Joutubã Chamei muito o forró, chamei muito o forró Seu ando estribado, tu conta na Suíça Tô cheio do milhão, tô milionário Só beba água de coco, uísque importado O gato é pra ser feliz e tem as gatinha do meu lado Quando tomar balada é uma sensação A gente dança, a gente bebe, a gente vai até o chão E as gatinha gostosa, linda, maravilhosa vai descendo até o chão Descendo até o chão, descendo até o chão Toda linda, toda boa vai descendo até o chão Descendo até o chão, descendo até o chão Safadinha gostosinha vai descendo até o chão Descendo até o chão, descendo até o chão Toda linda, toda boa vai descendo até o chão Descendo até o chão, descendo até o chão Safadinha gostosinha vai descendo até o chão Descendo até o chão, 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 descendo até o chão Música 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 Música